A nova turma do Oluco Criação vai contar com um canal no Telegram, onde estarei presente respondendo dúvidas que surgirem junto com a minha equipe de luz. Assim que você se inscreve no Oluco Criação, você recebe o acesso a uma plataforma digital inovadora, acessível, prática. E essa nova turma está com uma infinidade de novidades para que você possa receber a melhor experiência possível. A plataforma foi totalmente reconfigurada com aulas legendadas, resumo de cada aula, cronograma de atividades e muito, muito, muito mais. Ao entrar no curso, todos os alunos precisam preencher uma aplicação. É como se fosse uma anamnese, para que possamos te conhecer melhor e para saber quais os principais motivos que te levaram a procurar ajuda. As respostas dessa anamnese vão me ajudar a fazer a ativação e a aceleração do processo de eliminação de crenças de cada um de vocês, através de missão de frequência, que ajuda a limpeza através de um envio multidimensional à distância. Também trabalhamos com energia quântica, que é semelhante ao reiki, a biksha e muitas outras curas à distância, que aceleram o processo de todos os alunos. Este holococriação conta também com a aquisição de um equipamento alemão, que é o Quantec, que será aplicado em todos os novos alunos. Então, durante três meses, todos os dias, os alunos estão sendo cuidados. Exatamente esse que é o termo, cuidados. Método parecido com a história do Dr. Hegelen. Lembram? Quando ele fazia o ponopono nas fichas lá no hospital, é como se você estivesse fazendo um tratamento mesmo. Essa aplicação, ela é individual, também uma forma de estarmos individualizando cada um de vocês. Por isso, o curso não pode também ser comprado em duplas ou em grupo. O holococriação, ele não é um simples cursinho online. Ele é uma experiência de vida, potencializada pela energia coletiva que é depositada pelos próprios alunos quando aprendem o que realmente os conectou a esse método. Eu costumo dizer, não é você que escolhe o holococriação, é ele que escolhe você. É a energia que entra em ressonância e absolutamente nada no mundo acontece por acaso. Para acessar a plataforma digital, você recebe um login e uma senha no e-mail que você cadastrou quando você fez a tua matrícula. Essa parte é super importante. Você precisa digitar o e-mail correto, pois, do contrário, você não recebe esse e-mail de acesso, tá? Então você tem um ano para assistir às aulas, quantas vezes você desejar, repetir os ciclos de 21 dias lá de reprogramação mental e desfrutar de todo o material disponibilizado. Você vai ter acesso a uma comunidade no Facebook, moderada por mim, que é uma das coisas que eu mais amo no curso. Pois lá, nós estaremos em tempo integral juntos, um espaço para troca de experiências, documentar as cocriações. É lá que você vai documentar tudo o que está acontecendo com você, dividindo alegrias, dividindo todas as tuas conquistas, todo o processo do teu despertar e, o mais importante, com pessoas que pensam igual a você. Agora que você já sabe o pornograma do curso, que é totalmente online, com mais de 200 horas de aulas gravadas, mais três aulas ao vivo comigo, de perguntas e respostas, para esclarecer todas as tuas dúvidas, eu imagino que você esteja aí curioso para saber sobre o investimento e como se matricular. Eu vou explicar, mas antes de te falar quanto custa, eu preciso te perguntar. Qual o preço que você está pagando, permanecendo na situação que você se encontra hoje? O que você está perdendo sem realizar os seus sonhos? Quanto custa viver em desespero, depressivo, cheio de dívidas sem saber o que fazer, trabalhar noite e dia para colocar comida na mesa e, mesmo assim, não ter dinheiro do final do mês? Qual é o preço que você está pagando, ficando longe de quem ama ou, então, vivendo na solidão, sem nunca encontrar a sua verdadeira alma gêmea? Será que a sua vida tem preço? A sua felicidade tem preço? Meu propósito de vida é justamente ajudar os meus alunos a conquistar o que desejam e melhorar suas vidas na área que estiver causando mais aborrecimento e dor, exatamente como eu fiz com a minha. E eu assumo um compromisso com você. Se você seguir o método OURIBIS Quantum Hertz do início ao fim, sem pular etapas, aplicando a técnica todos os dias, vendo todas as aulas em sequência, priorizando a sua vida e a realização dos teus sonhos, eu não tenho a menor dúvida de que seus resultados serão 100% garantidos. Além de todo o conteúdo espetacular que entregamos no curso, separei materiais exclusivos que fui adquirindo ao longo dos anos e ajudaram muito a minha caminhada e hoje ofereço como presentes para os meus alunos. Alguns deles não estão disponíveis para venda e eu confesso que para mim não tem preço, pois são realmente fenomenais e apoiaram o meu processo de despertar e eu quero que façam isso por você também. Eu vou citar oito deles para te deixar curioso, mas são muitos. O último é o mais incrível. O meu primeiro presente é um e-book treinamento Neurocodificação da Crença Limitante, um livro com mais de 500 crenças mapeadas e um teste muscular de cinesiologia de fácil aplicação para avaliar quais crenças você possui em seu inconsciente. Esse produto é um pré-lançamento e a venda dele custará R$ 999,00. A sua aula com criação é gratuito. O meu segundo presente é a técnica quântica Jump Meta Matrix 2.0, a técnica de desdobramento quântico do tempo, acessando o seu eu do futuro com códigos quânticos subliminares, emissor de 3.000 Hz de frequência consencial, entrelaçamento quântico com terapias bioenergéticas para cocriação acelerada. O meu terceiro presente é o BHz Neural. É uma reprogramação mental para você usar dormindo. Acelera a reprogramação das ondas delta e gama para a reprogramação profunda do inconsciente com áudio de realidade virtual, tecnologia 8D, comandos quânticos e energias ativadas em portais multidimensionais. O quarto presente é a técnica em áudio Taurus Power Healing para descobrir qual crença ou bloqueio ou até mesmo cadeado está prejudicando a sua vida. Ele trabalha no balanceamento dos dois hemisférios cerebrais, bem como no equilíbrio do sistema nervoso e energia. Eu chamo de sincronização dos cérebros, forçando o cérebro a trazer a memória que precisa ser curada. E o meu quinto presente são três poderosas holofractometrias, uma em cada ciclo de reprogramação para acelerar o processo de reprogramação. São imagens holográficas multidimensionais, uma para a desprogramação enquanto você estiver fazendo o ciclo de 21 dias, a outra para o segundo ciclo de reprogramação e a outra holofractometria sagrada para o ciclo de programação da mente. São poderosos fractais holográficos com geometria arquetípica sagrada criados para acelerar o processo de reprogramação em 10 mil vezes, evitar as catarses que a limpeza profunda provoca em algumas pessoas. O meu sexto presente é o treinamento DNA milionário para quem quer realmente um mindset milionário. É a versão básica, porém atualizada. Você vai receber seis horas de aula gravada, mais seis horas de audiobook, essa parte atualizada. Além disso, os áudios de reprogramação especificamente para a reprogramação e ativação do DNA, criando então um mindset milionário. E o meu sétimo presente é a aula prática e teórica de Neurobótica Projeção Holográfica 4D, com um áudio de visualização guiado para desbloquear a mente inconsciente daquelas causas mais difíceis e profundas. E também, áudio de visualização holográfica para cocriação avançada de projetos futuros. A Neurobótica trabalha com o estudo das faculdades mentais, um sistema mental avançado de visualização, que é o grande segredo do holococriação, porém, nesse bônus com recursos avançados que não são ensinados durante as aulas do holococriação. No curso, você vai aprender a capacidade de ver e criar imagens mentais através da Neurobótica, com exercícios para o cérebro, que é a grande chave para acelerar o colapso da função de onda e manifestar tudo o que você desejar. Assim, a visualização é o processo da cocriação. E aqui, você aprende de forma avançada a reprogramação completa da mente. Incrível, né? E o oitavo presente, que eu falei que era o meu preferido, realmente é o meu preferido, é o Hertztesia. É um módulo especial de automedição de frequência vibracional. Aqui, você vai aprender a automedir em que frequência você está vibrando. A aula de Hertztesia, ela é gratuita, mas ela é opcional, porque para você fazer essa aula, você precisa adquirir por um preço simbólico o kit com todos os gráficos, com todas as ferramentas que você utiliza para medição de frequência. Ficou claro? Esse módulo do Hertztesia é o mais incrível, mas tem essa cláusula ali, que eu quero deixar frisadinha ali com você, tá? Se todos esses bônus tivessem à venda, pelos cálculos que eu fiz, eles custariam sozinhos, apenas esses que eu citei, cerca de 20 mil reais. Mas, lá dentro, gente, tem mais 100 bônus, mais ou menos, se você tem uma ideia. Olha só, se você tivesse que passar por um processo de terapia ou de reprogramação mental com uma sessão semanal por um ano, o teu investimento seria cerca de 15 mil reais, já que a minha sessão, ela custava 1.500 reais e 3.500 reais pela sessão de reprogramação vibracional. Mesmo que você contratasse um outro terapeuta com valor menor, certamente você precisaria investir no mínimo uns 5 mil reais ano. Só uma aplicação de reprogramação mental custa os 3.500 reais que eu falei. No Olo, eu aplico mais de 20 reprogramações. Mas calma se você estiver fazendo o cálculo aí, tá? Você não vai precisar pagar 15 mil reais, nem 3.500 reais por cada reprogramação mental. E nem vai precisar de um ano de tratamento pra ver os resultados que você deseja. Ele poderia tranquilamente custar isso se eu fosse pensar em todos os cursos, em todas as formações que eu fiz, todo o dinheiro investido, horas e horas de estudo, de sacrifício, incontáveis noites sem dormir, buscando o melhor que existe no mundo em termos de ciência mental, de criação da realidade. Um aprendizado que levei anos pra conquistar, que me tirou de uma depressão suicida e que me levou para um estado de expansão. Inclusive, o treinamento foi avaliado, como eu já falei várias vezes, por uma empresa de marketing digital em 5 mil reais, devido a todo o conteúdo que ele tem, o conteúdo complementar que ele possui, além de todas as ferramentas e as técnicas do curso em si. Eu tinha duas escolhas. Cobrar seu real valor avaliado, os 5 mil, e diminuir o número de pessoas que teriam acesso a todo esse conhecimento, ou cobrar menos da metade disso, ou a metade disso, e permitir que muito mais pessoas pudessem ter acesso ao meu método. Então, eu decidi seguir o meu coração, pois um dia eu estive do outro lado. Pra ter acesso ao treinamento completo, tudo que eu citei, todas as maravilhas que eu acabei de apresentar, você vai investir muito menos da metade do que eu tenho certeza que o holococriação vai. O investimento pode ser feito em até 12 parcelas de R$199,90. Ou seja, apenas isso. No seu cartão de crédito, ou se preferir pagar à vista, fica a teu critério. Tudo através do sistema E-Tools, que é uma plataforma mundialmente conhecida pra que você possa fazer o seu pagamento com total segurança. Ou seja, você vai ter nas tuas mãos a mais avançada e completa metodologia de transformação financeira, pessoal, mental e espiritual por pouco mais do que R$6,00 ao dia. É exatamente isso que você ouviu. O preço de um cafezinho, de um pão de queijo para dar um salto quântico na sua vida. Eu aposto que você nem tinha pensado dessa forma, né? Você está apenas a um passo dessa transformação. E a decisão cabe só a você. Para você se inscrever, é muito simples. Basta você apertar o botão verde que está abaixo desse vídeo dizendo Sim, eu quero co-criar a vida dos meus sonhos. E seguir para a página de pagamento inserindo seus dados. Ali, você escolhe a opção de pagamento que você preferir e aperte o botão para finalizar a sua inscrição. Você pode utilizar até dois cartões de crédito no parcelamento. E se for parcelar, não esqueça de conferir o número de parcelas antes de finalizar. Essas são as únicas formas de pagamento e isso quer dizer que a nossa plataforma ela não aceita parcelamento no boleto, nem de posto bancário e nem cheque. Também, não existe nenhuma outra plataforma de venda do treinamento, somente através da Eduz. Assim que seu pagamento for confirmado, automaticamente, você receberá os seus dados de acesso para acessar o Oloco Criação por e-mail de forma simples, fácil e tranquila. E isso hoje é feito no mundo todo. Mas olha só, caso você tenha alguma dúvida sobre os meios de pagamento ou qualquer outro esclarecimento sobre o curso até mesmo ter recebido esse e-mail, você pode usar o chat que está no final dessa página e a minha equipe estará postos para responder qualquer dúvida que tiver e te ajudar a finalizar para a sua inscrição. Antes de continuar, eu preciso te alertar e te avisar que nós temos uma limitação de alunos na plataforma. E de acordo com o número de pessoas que estavam na lista de espera, que se inscreveram no Olocine e já reservaram a sua pré-inscrição, é bem provável que as vagas esgotem em dois ou três dias. Então, não deixe para depois. Sempre tem gente que perde o prazo e quer enlouquecidamente entrar na turma depois, mas infelizmente não temos o que fazer. Quando a turma estiver fechada, nós não temos como aceitar novos alunos e vocês sabem disso. Agora você pode simplesmente ignorar tudo o que eu falei e provei nesse vídeo. Você pode esquecer o que os meus mestres confirmaram, o que os meus alunos te contaram sobre as suas curas e conquistas através do treinamento do teu aula com a criação. Pode esquecer de todas as ferramentas que mostrei, todas as técnicas incríveis que aplicamos juntos e continuar levando a vida que você tem hoje com os mesmos resultados que você tem. Eu sei que infelizmente tem gente que vai fazer isso porque é natural do ser humano querer resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas sem tomar nenhuma atitude porque é mais fácil esperar que as coisas caem do céu e permaneçam na sua bolha que é a nossa zona de conforto. Você também pode fazer sozinho começar do zero ler centenas de livros pesquisar metodologias terapias viajar o mundo buscando respostas talvez médicos remédios ficar testando soluções o que funciona ou não funciona algumas vezes acertar e outras tantas errar errar feio pagando um preço alto por isso sim você pode fazer isso afinal foi o que eu fiz durante anos e eu sei tudo o que eu tive que passar até chegar aqui também tenho certeza que não é preciso aprender pela dor talvez você possa até ter resultados porém infelizmente neste caminho eu posso garantir que além de muito lento às vezes é frustrante mas você pode decidir que chegou o seu momento e confiar que a minha equipe e eu podemos pegar na sua mão e te conduzir pelo caminho que eu fiz o que eu escolhi depois de muita busca o que deu certo nesse caminho você faz a inscrição agora no treinamento online holococriação e vai aplicar o método com determinação e comprometimento vai aplicar as técnicas diariamente quantas vezes puder priorizando a sua vida e a sua transformação em pouco tempo eu tenho certeza que você vai ser uma dessas pessoas e poder compartilhar comigo e com os seus colegas todas as suas mudanças a nível pessoal financeiro emocional mental como os alunos que você pode ver aqui o Olo é a minha história ele se mistura totalmente com a minha vida tudo o que eu ensino eu vou linkando com a minha história de vida como você percebeu porque eu testei primeiramente minha própria vida e meu objetivo sempre foi mesmo lá fracassada sempre foi ser uma vencedora realizada feliz rica eu estava lá sem ter o que comer mas quando eu fechava meus olhos eu era milionária eu era feliz eu era bem sucedida eu queria realizar tudo aquilo que estava aqui dentro na minha mente eu queria que os meus filhos estudassem em uma determinada escola eu queria com que eles tivessem tudo e eu consegui tudo eu tenho tanta confiança do meu método que eu ofereço duas garantias para você se nos primeiros 15 dias após a data da compra você não gostar do curso você achar que não é para você que você não consegue aplicar as técnicas ou tiver dificuldade ou então não gostou da minha voz da minha cor de cabelo ou seja lá o que for você pode solicitar o reembolso e eu devolvo 100% do seu investimento e sendo bem honesta eu realmente prefiro que se não entrou em ressonância com o conteúdo que eu ensino você não permaneça no treinamento pois trabalhamos com energia e ela precisa ser ótima tanto para você quanto para mim do contrário você estaria atrapalhando a todos essa garantia é uma garantia incondicional mas também oferece uma garantia condicional ou seja para acessar essa garantia existem algumas condições se nos primeiros 21 dias você não tiver nenhum resultado mesmo tendo feito tudo o que eu ensino aplicada a técnica de desprogramação todos os dias mais de uma vez por dia assistindo todas as aulas dá o reembolso 100% do seu investimento e mais 100 reais do meu bolso pelo tempo que você perdeu mas preste atenção nessa garantia você vai ser avaliado bem como tem uns registros de tudo o que acontece na sua plataforma lá você vai ver mais detalhes sobre essa garantia aqui eu só quero te provar o quanto eu me sinto segura em ensinar esse método eu sei dos resultados que você pode alcançar um método validado por mais de 35 mil alunos com mais de 30 mil depoimentos documentados e postados eu diria com você não vai ser diferente ou melhor eu não vou permitir que você aceite que seja diferente com você porque daria errado com você você não pode admitir com que der errado com você eu vou estar lá com você te ajudando a compreender quais as suas resistências quais as resistências que você tem uma vida toda o que você precisa soltar eu confio realmente 100% nesse método no processo de cura distância que é feito no tratamento feito com todos os alunos eu vivo isso 24 horas do meu dia eu sei como te ajudar porque eu já fiz isso com milhares de alunos juntos nós vamos conquistar todos os teus solos eu quero te surpreender positivamente e eu sei que isso vai acontecer pois a energia desse treinamento é amparada por milhões de consciências de luz que estão despertando o planeta e foi exatamente isso que eu vim fazer no mundo para ajudar você a despertar a sua consciência a dar um salto quântico na sua jornada em direção ao teu sucesso e felicidade a única coisa que eu preciso te lembrar é que as vagas são super limitadas pelo número de pré-inscritos eu não vou conseguir manter as instruções abertas por muito tempo eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você e eu não vejo a hora de ver essa turma começar agora que você já sabe tudo sobre o treinamento fechado nós vamos fazer a técnica e após a técnica por favor você me conta tudo que eu quero saber o que você achou o que você sentiu eu falo com você agora aqui nos comentários te vejo na primeira aula ao vivo do curso fechado porque eu não tenho nenhuma dúvida que você estará comigo nessa jornada de transformação se você chegou até aqui significa que você já é um molo cocriador e olha só quando você preencher a sua anamnese me conte tudo vamos trabalhar juntos todos os teus sonhos eu quero que você me conte o que te levou a entrar no holo cocriação e eu quero com que você conte comigo para conquistar todos os teus sonhos te espero lá um beijo de luz eu conheci Elaine através de um e-mail recebi um e-mail tudo que ela falava fazia muito sentido para mim e foi caindo as fichas já que teve aquela websérie antes do lançamento do holo e tudo começou a fazer sentido aí eu falei nossa eu quero ouvir mais eu quero saber mais então eu comprei o curso eu nunca havia comprado um curso online antes ela fala que ela não é diferente de ninguém então se deu certo para ela vai dar certo para você e eu acreditei eu falei nossa ela é uma pessoa vamos falar comum normal como eu e ela conseguiu então também posso conseguir eu falo assim é um salto quântico enorme é a abertura o despertar da consciência o que ela faz é muito mais do que fala muito em dinheiro a questão financeira mas é muito mais do que isso para mim o holo cocriação você muda a sua mentalidade você fica uma pessoa melhor e você quebra todas as crenças que foram colocadas desde a infância que a gente acredita como verdade e passa muito sofrimento por conta dessas crenças então minha vida mudou completamente eu mudei completamente para melhor eu comecei a perceber até nas pequenas coisas do dia a dia que tudo acontecia exatamente como eu queria que acontecesse e na verdade achava que eu estava à mercê da sorte antes e aí a partir do momento que eu fiz o holo eu percebi que tudo era possível e que estava no meu domínio minha vida estava no meu controle para eu criar tudo que eu queria criar e especialmente a questão da família e do relacionamento acho que foi uma das maiores uma mudança muito grande no Alexandre no meu namorado e no nosso relacionamento que antes tinham atritos conflitos e como despertar vibrando junto o nosso relacionamento melhorou muito isso para mim foi um grande ganho e na minha vida total profissional também muito do número de clientes a prosperidade que ela fala a coisa flui a coisa acontece sem você ir buscar cai para você as coisas vão vindo teve períodos de crise de choro teve uma vez que eu chorei três dias que eu chorava você está chorando porque eu não sei mas eu estou chorando que eu estava botando para fora mas eu entendi que era o processo e aí ela fala levanta e continua andando levanta e continua andando então só vinha essa frase na minha cabeça levanta e continua andando não para continua andando e eu continuei andando então hoje eu estou aqui eu recomendo o olopocriação para todas as pessoas até para os meus pacientes no consultório que eu faço algumas terapias que mexem com o sistema nervoso autônomo que cuida das emoções e eu falo não adianta eu fazer um tratamento aqui se não mudar a mentalidade então eu indico até para os meus clientes falar olha veja lá no youtube tem uma vou anotar um nome aqui procura na internet ouve ver se faz sentido para você e eu tenho um feedback muito positivo então eu indico muito ela até para os meus clientes porque eu acho que me ajuda muito no tratamento das pessoas também com essa com esse despertar com essa mudança de mindset não conheço ninguém que reúna esse nível técnico científico como a Elaine Elaine ela é uma pessoa iluminada e eu sou muito grata por ela existir por ela fazer esse trabalho lindo realmente ela é muito abençoada e tem uma missão de vida linda e eu sou muito grata por ter visto aquele e-mail de ter entrado e conhecido ela que mudou a minha vida da minha família e o que ela tem para fazer não é só o DNA milionário não é só o financeiro ela está mudando a mentalidade das pessoas está contribuindo para a ascensão de todo o planeta eu acho que ela fala que o céu é o limite ela vai muito além do céu eu sou muito grata por tudo que ela fez na minha vida e continuo fazendo